Morumbi e o Nacional Brasileiro sendo executado, Recopa Sul-Americana. Você ficou com saudade do clima da Copa das Confederações, conquistada pelo Brasil no domingo? E a saudade do seu clube? E agora ela começa a voltar pra campo a emoção dos jogos entre os clubes brasileiros. E a gente volta logo com um grande clássico entre São Paulo e Corinthians aqui no estádio do Morumbi. Um público de razoável pra bom no Morumbi. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa a decisão na volta dos clubes, na volta do futebol dos clubes na temporada 2013. Recopa Sul-Americana valendo taça. Seis corinthianos lá dentro da área esperando o cruzamento do Romarinho. O desvio de cabeça do Paulo André e a bola defendida pelo goleiro Rogério. Mais uma vez com o Romarinho. Cabeçada pro gol. Conseguiu tocar de cabeça o Guilherme. O goleiro Rogério pegou firme com o Romarinho. Entre a marca do pênalti e a pequena área, todo tumulto. Toque de cabeça, vai sobrar pro Emerson. Girou pro gol. É descanteio. O juiz dá só o tiro de meta. Um pouco mais atrás o Lúcio. Corinthians todo concentrado no campo de defesa. O São Paulo vai procurando espaço. Denilson se mandou. O Douglas abriu, recebeu. Boa bola do Denilson. Cruzamento pra área. Luiz Fabiano dominou na hora de bater. Chegou bem o Ralf e afasta. Boa bola do Douglas na direita. Jadson, lá vai o time do Corinthians. Movimentação do Luiz Fabiano. A posição é legal. Ele bateu pro gol. O Cássio fechou o ângulo. E manda pra escanteio. Sobe a torcida do São Paulo. Na primeira finalização do Tricolor. Nessa bola forte do Luiz Fabiano. Ao melhor estilo centroavante. Ao melhor estilo Luiz Fabiano. A interpretação. A estilo de arbitragem. Mas há lances que não há necessidade de marcar. Falta só pelo... Um comentarista de arbitragem. Quem aí costuma falar que futebol é um jogo de contato. Não vê o time do Corinthians. Com o Romarinho. Boa bola do Emerson. A chance vai sair do gol do Guerreiro. Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Boa criação coletiva do Corinthians na base do toque de bola. Boa arrancada do Romarinho. O Emerson tenta a primeira. Foi travado. Aí sobrou pro Guerreiro na entrada da pequena área. Bola praticamente parada. Só pedindo pra ele bater firme. Ele bate de pé direito. Bola pro fundo do gol. Guerreiro, camisa 9. Abre o placar o time do Corinthians no estádio do Morumbi. Ficou fácil pro Guerreiro. Vamos chegando à marca dos 30 minutos. O Corinthians abre o placar. Guerreiro, camisa 9. 1 para a equipe do Corinthians. 0 para o São Paulo. Guerreiro, artilheiro do Corinthians na temporada. O Guerreiro marca com esse o seu décimo terceiro gol. Esse também nunca andou em ônibus lotado. O Jadson bate firme pro gol e bateu pra fora. Nós vamos ficar pensando aqui qual é a relação de andar de ônibus lotado e apitar a falta rápido. Vai pra cobrança de falta. Paulo Henrique Ganso. É o São Paulo chegando. Bola venenosa pra dentro da área. É o Rodrigo Caio. E chegou disputando com ele essa bola o Guerreiro. Que pareceu ter sido o último a tocar nela. Recebe Paulo Henrique Ganso. Segura. Espera a movimentação do time. Tocou pro Osvaldo. O Juan recebeu cruzamento pra Araluiz. Fabiano armou o chute. Se enrolou ali com a bola. O Fábio Santos. O Jadson chegava. Não tem gol fora como critério de desempate. O gol fora não vale como critério de desempate. Se precisar tem prorrogação e pênalti. Vem aí o time do São Paulo. A primeira tentativa do Aloysio. Gol! Aloysio. Gol do São Paulo. A primeira dele. Recebeu. Ajeitou. Soltou. A perna direita. Falha de Cássio. Falha de Cássio. Gol do São Paulo. O chute foi forte. Mas ele rebateu mal. Ele não deu força suficiente pra jogar pra escanteio. Tava meio adiantado. A bola cai dentro do gol. Aloysio. Camisa 19. Começa o segundo tempo. Empata o São Paulo. Vibra o torcedor tricolor do Morumbi. Tudo igual na decisão. Um a um. Falha ou frango? Frango. Frango. Lançamento feito pelo Lúcio. Bola chega no Osvaldo. Domina. Vai pra cima do Edenilson. Cruzamento feito. Do toque de cabeça do Jadson. Ele não conseguiu pegar em cheio. A bola bateu no Paulo André. O árbitro tá marcando o escanteio. A chiadeira, claro. É porque essas bolas que batem e rebatem dentro da área. A tendência do torcedor é sempre achar que foi pênalti. Olha aí de novo a arrancada do São Paulo. Boa bola do Edenilson pro Osvaldo. Passou o Jadson. Osvaldo segura. Toca agora no Jadson. Vem de trás do Juan. Ele preferiu o cruzamento lá do outro lado. Aloysio meteu a cabeça na bola. E ela passa à direita. Entrou cheio de gás o Aloysio. Abriu lá na esquerda. Movimentação. Do Renato Augusto. Cruzamento feito pra área. Guilherme. Toca de cabeça na trave. E o Juan espalda depois. Uma cabeçada do Guilherme e a bola... Ela tocou no chão e fez a curva e indo embora. O Rogério se esticou todo pra com a mão direita desviar. E aí ela toca na trave. O Emerson bom ajeitada. Dispara o Edenilson. Vai na velocidade. Emerson abriu na direita. Ele tocou dentro da área Romarinho. O cruzamento pro Romarinho. De peito. Ele toca e ela bate na trave. Um contra-ataque poderoso do Corinthians. Rápido. Olha o pique do Edenilson. Esperou. Rolou pro Emerson. Ele chega de primeira cruza. Romarinho com o peito. Mergulhou a bola. Bateu uma trave assustando o goleiro Rogério. Cobrança de escanteio pro time do Corinthians com o Romarinho. Cheio de gente ali na área. A bola pipocou. Ficou livre. O Emerson deu uma chicotada nela e mudou pra fora. Agora ficou igual o jogo? Já não? Ficou. Um momento até melhor do Corinthians. Bola cruzada. Luiz Fabiano cabeceia. E ficou aquela... Aquele vai, não vai. O Jadson demorava. A defesa do Corinthians saiu. O ataque do São Paulo entrou. Bandeira deu só tiro de meta na cabeçada. No primeiro tempo, o Aloysio empatou no comecinho do segundo. Lá vai o time do São Paulo. Renato Augusto, golaço! Gol! Renato Augusto, gol do Corinthians! E um golaço. A bola lançada, ele dominou. Quando ele dominou, ele já viu que o Rogério tava fora. E deu um tapa na bola e encobriu o Rogério. O domínio com... Olhou e bateu. Rola pro fundo do gol. Renato Augusto, camisa 8. Quando ele dominou, ele já tava olhando. Já viu a movimentação do Rogério, que tava fora do gol. Não sei se corretamente, se era a posição pra tá. O Renato não vinha em velocidade. Ia dar tempo do Rogério sair caso o Renato se livrasse da marcação. Bobeou o Rogério. Foi espertíssimo e competente o Renato Augusto. Camisa 8. Tá de novo na frente o time do Corinthians. Falha do Rogério. Uma lesão que preocupa no joelho. Entrou o Douglas. Que na segunda etapa saiu com o tornozelo machucado. Entrou o Renato Augusto. Aloysio. Luiz Fabiano. Chega o Denilson. Normal o lance. Cruzamento do Luiz Fabiano. Passou pelo Paulo André. Olha a chance do Aloysio. Mateu pro gol! Salva Fábio Santos! A bola do Aloysio tinha endereço. O Fábio Santos chegou e mandou pra longe. O mundo e chegar na área. São Paulo recupera. Jadson. Boa bola pro Aloysio. Bateu forte pra dentro da área. Gássio. Fechou o ângulo. Bate firme na bola o Aloysio. Como jogador, como treinador do clube. Olha o tiro pro gol. O Rogério Senna campanha a bola do Renato Augusto que vai vir. E é dor de cabeça pro treinador. E termina o jogo. Aos 48 minutos, o árbitro Ricardo Marques apita o fim da partida aqui no estádio do Morumbi.